Boa tarde Alemanha! Bom dia Brasil! Este é o canal das Lindinhas! E hoje a gente está num lugar muito divertido, muito especial. A gente veio para o nosso primeiro jogo de futebol aqui na Alemanha. Dos Red Bulls Leipzig. Um time que eu não sei o nome, mas ele está em segundo lugar na Bundesliga. Ele está em segundo lugar e o Leipzig neste momento está em quarto, com uma pequena diferença de pontos no primeiro lugar. Esperamos que hoje a gente vire. A gente traga sorte para o time de Leipzig. Vamos filmar tudo. E quem sabe a gente consegue pegar uns gols para vocês acompanharem com a gente. Se liga, aqui atrás está a galera chegando. O jogo começa daqui a mais ou menos uma hora. E está começando a encher aqui a praça, né? Que é antes do estádio da Arena Red Bull, que é enorme. A gente vai mostrar para vocês. E quando eu estava vindo no tram, passava um monte de gente com cachecol do time. Tem muita gente. A cidade inteira está seguindo a multidão. A gente está seguindo a multidão. A gente desceu em uma outra estação para pegar um outro tram. E a gente falou, vamos fazer como todo mundo está fazendo. Somos locais. Afinal de contas. Então, vamos lá. Se liga com a gente. Sai com a gente. Sai com a gente. Vamos Red Bull Leipzig! Red Bull Leipzig! Red Bull Leipzig! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Nego! Nego! Unser treinador em New York! E agora, dê-me um ano! Dê-me um ano! Dê-me um ano! Dê-me um ano! Nego! 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 inten совсем cúm 만 não por seu filho! Nego! Dê-me um ano! Acheido! ávor sitter nhanco nha! Oro! Inscreva-me um pal池! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.